E a Associação Comercial de Mairim que realizou uma grande festa para comemorar 10 anos de atividades. Você confere agora um pouco mais como foi essa festa. Nós estivemos lá acompanhando tudo o que aconteceu no Casme, no Salão de Festas do Casme de Mairim. Vamos lá! Muito bem, eu falo agora com o Alexandre Irakawa, ele que é o Presidente da Associação Comercial de Mairim. E nos fala um pouco mais desse evento festivo, afinal de contas, 10 anos de associação comercial, uma conquista, né Alexandre? Com certeza, uma conquista de todos que passaram por aqui. Na verdade, essa comemoração, essa celebração, essa festa que a gente está fazendo aqui hoje, é mais uma homenagem a todos que passaram por aqui e contribuíram com a construção da Associação Comercial aqui em Mairim. Alexandre, nesses 10 anos de conquista, de muito trabalho, como é que você avalia hoje o comércio de Mairim? O comércio de Mairim, principalmente depois da vinda da Associação Comercial, ela tem sido mais ponteante, vem crescendo bastante. E é o que a gente espera daqui pra frente, cada vez prover serviços e produtos através da Associação pra que o comércio local se desenvolva e cresça cada vez mais. Aliás, com essa associação, já está preparando a campanha de Natal, né Alexandre? Como será esse ano? Esse ano a gente está inovando um pouquinho, está fazendo umas raspadinhas, não só o prêmio, o sorteio, mas a pessoa compra e já pode ter a oportunidade de estar ganhando um prêmio. E foi um sucesso, tanto que a adesão dos comerciantes foi geral e acabamos vendendo todas essas cotas que a gente tinha disponível. Tá certo, Alexandre, em nome aqui do Jornal da Economia, quero parabenizar você, cumprimentar você pelo seu trabalho brilhante. Você que é um comerciante que tem sua loja central aqui em Maiguinque, e em toda a região também em Sorocaba, tem em Ibiúna, tem em toda a região, São Roque, né? E aproveito para cumprimentar você pelo empreendedor que você é e pelo exemplo que você dá também para a cidade e região, tá bom? Obrigado, obrigado, boa noite e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, um grande abraço a você e vou mostrar mais algumas imagens das pessoas que estão tirando também nas mesas e algumas chegando agora, tá bom? Um abração, Alexandre. Um abraço, obrigado. Vamos mostrar um pouquinho de algumas mesas, né? Aqui algumas pessoas já chegando, já curtindo um pouco mais essa noite festiva aqui na cidade de Maiguinque, já que teremos aí um jantar dançante realizado pela Associação Comercial de Maiguinque. Jornal da Economia, um jornal diferente. Jornal da Economia, um jantar dançante realizado pela Associação Comercial de Maiguinque. Jornal da Economia, um jantar dançante realizado pela Associação Comercial de Maiguinque, esse trabalho de presidente da Associação Comercial de Maiguinque. Olha, eu estou desde o início, foi muito difícil, mas nós tivemos uma equipe muito boa e temos até hoje. E aqui está o resultado, né? Dez anos de associação, uma associação sólida, com sede própria. É um orgulho para todos nós. Como é que você avalia hoje o comércio da cidade, Elza? O comércio da cidade se desenvolveu muito, cresceu bastante. Eu acho que isso se deve à força da Associação Comercial e dos próprios comerciantes, né? São lutadores. Tá certo, um abração para você e parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada. Você como comerciante e hoje curtir na festa aqui, né? Isso. Um abraço para você, obrigado. Vamos desejar. Obrigado. Fala aqui agora com o Sotero, da Mais Informática, que nos fala também um pouco mais, comenta um pouco mais sobre essa festa aqui da Associação Comercial de Maiguinque. O que você acha desse evento, Sotero? É, eu acho um evento sensacional, maravilhoso, mostra a capacidade do comércio de Maiguinque em realizar grandes eventos e mostra também que o comércio de Maiguinque é forte. Estamos hoje comemorando 10 anos de existência, com isso já temos a nossa sede própria, apesar de ainda ser muito jovem a nossa associação, mas já conquistamos bastante coisas aqui na nossa cidade. Tá certo, e você sente que o comércio de Maiguinque hoje está mais forte também, né? Muito mais forte, muito mais forte. Tá bom, Sotero, um abração para você e curta bastante com a família. Obrigado, Carlos, muito obrigado. Vou mostrar mesmo aqui do Sotero, está aqui o Sotero, né? A filha, a esposa, são duas filhas, né? É isso mesmo? Acertei? Duas. Tá certo, fala para a gente os nomes da esposa, das filhas. Esposa, Nilce, filha, Aline. Nilce, esposa, Aline, de causa do telefone, estou vendo? Gabriela, filha. Gabriela, está legal. Um abração, Sotero. Obrigado, Carlos. Sotero que é fã do Vander Luiz na rádio. Opa, meu amigo Vander Luiz, um abraço Vander Corintiano. Abre. Olha, Carlos, está muito bom, um evento agradável. Acho que o Maiguinque merece esse evento, né? Dez anos não é fácil, o Maiguinque já tem a sua sede própria, a sua associação. Então acredito que a Associação Comercial de Maiguinque está cumprindo seu papel aqui no município e é merecedora dessa maravilhosa festa. Sorte para todos, parabéns pelo empenho da diretoria e dos associados que compraram essa ideia junto com a Associação Comercial de Maiguinque. Obrigado, Marcio. Um abraço para vocês, sucesso no evento também. Curta bastante, tá? Obrigado. A esposa do Marcio, né? Curtindo um pouco a festa também, né? Obrigado, Marcio. Obrigado, Carlos. Muito bom essa integração entre a Associação Comercial de São Roque e a Associação Comercial de Maiguinque. Dez anos de sucesso na Associação Comercial de Maiguinque é muito bom. Nós, há dez anos antes, eles pertenciam à nossa Associação de São Roque e aí eles montaram uma associação, nós levamos toda a força e empenho que Maiguinque merece para ter uma associação forte deles aqui. Então, de parabéns pelos dez anos de muita luta, vitória e conquistas. A Associação Comercial de Maiguinque merece. E é legal essa integração, né, Antônio? São Roque com o Maiguinque, você aqui hoje, como presidente, apoiando o Maiguinque, o Antônio Alexandre, que é o presidente da Associação Comercial de Maiguinque, também curtindo aqui o evento e também envolvido em São Roque, né? É legal, porque a gente tem muitos problemas em comum e a gente acaba discutindo. Nós temos aí uma relação muito boa entre as associações comerciais, tanto a de São Roque, como Maiguinque, como Imbiúna, Piedade, até a de Sorocaba também. E a gente sempre tem algumas reuniões aí, a gente sempre conversa e a gente resolve os nossos problemas. Então, estamos sempre juntos, isso é legal. E já chegando também a campanha de Natal da Associação Comercial de São Roque, né, Antônio? Ah, sim, vai ser a nossa associação aí. Não esqueçam, né, o pessoal de São Roque, nós vamos dar mil reais por dia em prêmio, ou seja, mil reais em dinheiro, né? Então a pessoa vai ter mil reais em vale-compras, então são 30 dias, mil reais em vale-compras para poder gastar no nosso comércio. Ah, Jô, então é um abração para você, sucesso e divirta-se bastante hoje. Muito obrigado. Muito bem, para esse dia do evento aqui também, a Ilani Recota, que nos fala um pouco mais também dessa festa, curtindo aqui a festa em Maiguinque, hoje, né, Ilani? Está gostando? Olha, Melo, eu tenho que dizer que eu não só estou gostando, então é a minha cidade, dá licença, né? É a sua terra natal, né? Lacei, me criei, é a minha cidade natal, onde toda a minha feminina reside aqui. Então é bom voltar à cidade natal, principalmente como uma vencedora, viu? É muito satisfatório. Mas a Elani que tem seu negócio em São Roque também, investindo aqui em Maiguinque, né, Elani? Também tem em Maiguinque, a Elos Joias também, né, aqui. Ah, certo. Elani, divirta-se bastante, aproveite bastante essa festa que é realizada para a Estação Comercial de Maiguinque, tá bom? Obrigada e estou me sentindo em casa, tá? Valeu, obrigado. Fala agora com o Maurício Mironte, presidente do conselho aqui da Estação Comercial de Maiguinque, e nos fala mais também dessa festa que você vende. O que você está achando, Maurício? Está gostando? Olha, a festa está muito bonita, entendeu? Gente muito bonita, e agradeço a você também a sua presença, entendeu? E está tudo tranquilo, tudo ótimo. Aliás, hoje está aqui a... Agradeço o Jornal da Economia. Obrigado. Aliás, a presença marcante da família Langoleto aqui também. A família Langoleto está em peso aqui, prestigiando essa festa. A Dona Adélia, né? Isso, a sua faca maravilhosa. A Daniela, todo mundo aqui, né? A Daniela, todo mundo. A sua esposa também? Sim. Tá certo. Um abração para você, viu? Obrigado, Carlos Melo. Valeu, Maurício, até mais. Seja bem-vindo. Valeu. Então é. Música Um bradinho em ar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Diz comigo que o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Você divide, na verdade, o desejo no olhar Como a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo, vai cantinho, vai ficar Um sorriso pra te conhecer Namus Gurua Chalala, chalala, chalala Chalala, chalala Chalala, chalala 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL